É o som do MC Rodolfinho, os moleque é liso Fá parasita de olho em nós Boa fase, pré ou vive, pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Fá parasita de olho em nós Boa fase, pré ou vive, pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim Vi os vida louca contando din-din Um rapper de brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping Adquirir umas peças da Ogre Lançar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquiri Calvin Klein A turma é la poste e as notas que vai E antes que o bronze sai O olho e a prata e a benção do pai Anota aí, pode escrever Os humilhados sempre vão vencer E se você paga pra ver Estou ao vivo aqui pra te dizer A paparazzi tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive, pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso 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 Ah, os moleque é Viral Alô canada no din-din, um rapper gringue brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da Opry Lançar um carro, nome Amarok, um tênis Nike de modelo shock Adquiri Calvin Klein, a torna é la poste e a nota que vai Quando o DJ solta no Akai, rebola a gatona no colo do pai Anota aí, pode escrever, onde na escola faz um fuzuê E no final, eu e você, no baile funk, lá pro meu apê Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive e pós Tu mutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive e pós Tu mutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Oh, oh Bona желou Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Ah, os moleques é liso Legenda por Sônia Ruberti